E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu quero ensinar algo diferente pra vocês aqui Foi liberado hoje em todo o mundo o Watch Party da Twitch O que é Watch Party? Eu não lembro o nome em português, acho que é Sessão em Grupo Se você é assinante da Amazon Prime e tem acesso ao Prime Video, que é tipo a Netflix da Amazon Eu posso fazer uma live assistindo um filme, uma série e se você também é assinante, você pode assistir junto comigo, interagir pelo chat e tudo mais É como se eu fizesse uma live de react e a gente assistiria junto as coisas E não tem problema com direitos autorais, a Amazon liberou pra quem fizer live na Twitch assistir junto E eu quero muito fazer isso, por exemplo, eu quero assistir o filme dos Vingadores junto com vocês Mas muita gente não tem Prime, não é assinante da Prime e se você não sabe, você pode testar 30 dias de graça da Twitch Prime Da Amazon Prime na verdade Nesse vídeo eu quero ensinar a vocês passo a passo como criar uma conta na Amazon, como pegar esse Prime Video de graça E como você faz pra assistir as lives junto comigo Então se possível deixa o like aí, presta atenção certinho A primeira coisa que eu vou ensinar é a vocês criarem uma conta no site da Amazon Se você já tem conta na Amazon, se você já tem conta na Twitch, pula o vídeo pra esse tempo que eu tô deixando marcado aí Que eu vou ensinar como que pega o Prime de graça Se você já pegou a Amazon Prime de graça, ele custa apenas R$ 9,90 por mês Você tem acesso ao Amazon Prime, como eu disse Você tem acesso ao Prime Video, que é praticamente a Netflix da Amazon Se você gosta de filme, tem muito filme lá, tem todos os filmes da Marvel, Star Wars e por aí vai Tem série também, você pode ter acesso ao Prime Music, que é praticamente um Spotify Você tem frete grátis no site da Amazon Você pode dar sub no meu canal da Twitch também Então vamos lá, tô aqui no Google, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir pro site da Amazon Vamos aqui já escrever Amazon Prime Entrando no site, a gente já vem aqui e faz a conta Cliente novo, comece aqui Maravilha, eu vou fazer uma conta do zero Eu já tenho a minha conta, mas eu vou fazer uma nova conta Nome, e-mail, escolheu o e-mail que você tem aí Escolhe a sua senha e cria a sua conta da Amazon Cria a sua conta da Amazon, beleza? Agora eu vou lá no meu e-mail verificar o e-mail que eles mandaram pra eu confirmar Maravilha, tô aqui no meu e-mail, eles já enviaram o código de segurança Copio esse código de segurança e coloco ele aqui Eu tô tampando o código porque vai que dá problema Mas ó, pronto Já criei a minha conta da Amazon Só que era aí o que ele fala, insira seu CPF antes de assinar a Amazon Prime Clicando aqui Se você é menor de idade ou você não tem CPF Peça permissão pros seus pais Fale com eles, fale que é praticamente a Netflix E é baratinha, R$9,90 por mês Peça autorização dos seus pais Porque você vai precisar usar o cartão deles também Pô, coloquei meu CPF Maravilha, a gente vai voltar aqui pro site da Amazon Se você já tinha a conta, é só vir aqui ó Teste grátis por 30 dias Se você já tinha a conta da Amazon, é só vir aqui Escrever Amazon Prime no Google E ele vai aparecer aqui ó Teste grátis por 30 dias Ele vai pedir pra você adicionar um cartão Ok, tem que ser um cartão de crédito Eu acho que o cartão de débito também deve funcionar Mas como eu disse, se você é menor de idade Peça autorização Fica tranquilo gente Porque o cartão ele é só pra você assinar o grátis Ele não vai cobrar nada Se ele cobrar R$1,00 Ele vai se tornar esse R$1,00 E você pode cancelar quando você quiser Fala pros seus pais ficarem de olho Se eles forem assinar Pra eles cancelar caso eles não gostem É um mês de graça Você pode testar, assistir os filmes, séries e coisas do tipo Pode testar o Amazon Music E depois você pode cancelar antes dos 30 dias Pronto, cartão adicionado Ele vai pedir os complementos das coisas Que é o nome de quem é dono do cartão Endereço, cidade e tudo mais Gente, Amazon é o site Eu acho que é o maior site de vendas aí do mundo E sim, ele é confiável Não tem problema Eu já uso o Amazon há muito tempo Pode fazer compra lá Não tem problema colocar seus dados lá Nunca tive problema com a Amazon Eu já ensinei a fazer tudo isso Pra pegar uma skin do Fortnite Há 2, 3 anos atrás E eu nunca vi ninguém reclamando de problema Se você tiver alguma dúvida Comenta aí pra eu saber Bom, aí você complementa com nome Endereço, cidade, estado CPF, blá 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 E número do telefone Pronto Aí, tá confirmado Tá com o cartão certinho Teste grátis por 30 dias Teste grátis por 30 dias Maravilha Pronto, simples Rápido Perfeito E agora, como que você faz pra assistir minhas lives na Twitch E ver, por exemplo Se quiser assistir Vingador junto comigo Se quiser assistir alguma série Coisa do tipo Entra no site da Twitch Primeira coisa Se você não tem conta na Twitch Cadastra Faz uma conta na Twitch Escolhe um nome de usuário Por exemplo Eu escolhi canal Geek Mix aqui Eu vou escolher uma senha Aí eu escolhi a minha data de nascimento Pra ser sincero, gente Eu recomendo Se você é menor de idade Colocar uma data aqui Um ano Que faça você ser Maior de 18 anos Isso não interfere em nada É só pra você poder usar a sua conta Da Twitch Por exemplo Pra assistir o filme dos Vingadores Se você tiver menos de 14 anos Você sabe que o filme não tem problema nenhum Mas a Twitch vai travar Não vai deixar você assistir É tipo conta no YouTube Se você for menor de idade Muita gente faz conta no YouTube Pra poder assistir os conteúdos Eu tento não streamar conteúdo Pra maiores de 18 anos Mas Às vezes tem coisa Tem vídeo Tem série Tem filme Que a própria Twitch não vai deixar Mas na dúvida Fala com seus pais Mostra pra ele Que vocês estão assistindo Aí maravilha Usuário Senha A data de nascimento Aqui eu coloquei a minha de verdade Porque eu já sou idoso E o meu e-mail A gente vai cadastrar Uma conta na Twitch De novo Eles vieram um código de segurança Pro meu e-mail Vamos lá no e-mail Achar o código de segurança Código de segurança Salvo Coloca aqui Verificou Maravilha Pronto Sua conta Já tá criada Aqui ó Canal Geek Mix Blá 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 E você Por exemplo Se você tá aqui na aba inicial Da Twitch Só procurar Tá Não, não, não Não quero Não quero Ah ele vai me dar pra escolher Tá Vamos escolher Fortnite Fall Guys GTA E tá bom Ele vai recomendar alguns streamers E tal Vem aqui Procura Geek Mix Procura Geek Mix Dá um enter Você já vai encontrar o meu canal Aqui Você pode já seguir direto daqui Ou entrar no meu canal E seguir lá Aí você vem aqui no coraçãozinho E me segue Maravilha Pra você poder comentar no chat Eu gosto de usar o tema escuro Você escolhe a opção Se você quer usar o tema escuro Gente Watch Party Ele não tá disponível no momento Pra aplicativos do celular Por isso que eu tô ensinando a fazer Pelo PC Pelo desktop Mas Provavelmente Se você fizer tudo isso Depois Ah Usar o navegador do celular Ao invés de usar o aplicativo da Twitch Você Acessar o Google pelo celular E conectar sua conta Tudo certinho Dá pra assistir Faça o teste Eu obviamente Como eu tô gravando esse vídeo Eu não tô fazendo live Mas vamos procurar Watch parties E a gente vai entrar em uma watch party aqui Ó Tem uma BR fazendo As golpistas Assistindo o filme Beleza Quando você entrar aqui Ela vai falar O que que tá assistindo A descrição Beleza E você precisa ter o Prime Pra assistir também A primeira coisa O chat O áudio O áudio da webcam Vai tá desativado Se você quiser me ouvir falando É só ativar Ok O legal é que A tela fica cheia Com o vídeo Com o que tá passando O chat fica aqui E só a webcam separado Ou seja Minha webcam Não precisa ficar em cima E agora Pra iniciar Nossa sessão em grupo A gente vai fazer Login aqui Ele vai pedir Pra você Colocar o seu e-mail Da Amazon E a senha Que você criou Lembra a senha Que você criou Salva a senha aí Número de celular Ele vai mandar o código Pelo celular Pra você confirmar também Por isso que é tudo muito seguro Porque não tem como as pessoas Acessarem a sua conta Tão facilmente Maravilha Confirmando o código Se ele não enviar o código Você pode pular essa etapa Mas é uma etapa De segurança extra Aí ele vai pedir a permissão Pra você conectar o perfil E conectar o vídeo do Prime Permitir Maravilha Já vai começar Verificando o Prime Começar a assistir A sessão em grupo Comece 4, 3, 2, 1 Catapimbas Já chegou com a mina Dançando Pulando Que que é isso Aí você pode controlar O áudio E tudo mais Você pode Por exemplo Você pode deixar O áudio aqui mais baixo Deixar o áudio Só da streamer Você pode tirar O áudio da streamer Caso você não aguente Mais o seu streamer Falando no meio do negócio Aqui no cantinho Mostra quanto tempo Foi assistido E quanto tempo Ainda tem E caso você não queira Assistir em live Com algum streamer Você pode Muito bem Vim simplesmente Assistir o Prime Vídeo Que é como eu disse Prime Vídeo Que é a Netflix Aí da Amazon Você pode ver A quantidade de conteúdo Que tem Como você já fez Ativou o teste grátis Só fazer login De novo aquele e-mail E senha Aí você vai ter acesso A todo o conteúdo Aqui do Prime Durante 30 dias De graça Beleza Aqui você procura Série, filme Desenho Tudo que você Quer assistir Ah e outra coisa Que eu recomendo Vocês fazerem Vamos fazer junto Aqui De novo no meu canal É dar sub Para mim Na Twitch Aqui eu vou fazer Offline Mas você pode fazer Quando eu tiver Em live Eu te agradeço E tudo mais Ajuda bastante O canal Você pode se inscrever Totalmente de graça Aqui no meu canal Então é só clicar Aqui em se inscrever Que você já vai ter Acesso Não vai haver propaganda Na live Vai ter o seu nome Destacado no chat É mais fácil Conversar com você E aqui ó Você pode fazer A sua inscrição Gratuita Com a Twitch Prime Beleza gente Se vocês tiverem Alguma dúvida Por favor Comenta aí pra mim Ah gente Uma coisa que eu esqueci De falar É que se você é assinante Da Twitch Prime Do Amazon Prime Ou até o de graça Você tem acesso A muito conteúdo De outros jogos também Por exemplo Aqui no Apex Você pode ganhar skins Itens No GTA Você pode ganhar dinheiro Um milhão no GTA Roblox LoL E vários outros jogos Hyper Escape Se você é assinante Da Prime aí Pagando R$9,90 por mês Ou tendo acesso Ao gratuito Que eu ensinei vocês a fazer Você pode ter Vários itens de graça Em outros jogos Quando você for da sub É só vir aqui ó Comece seu teste grátis E aqui ó Vincular Conta Twitch Vincular Contas Confirma Vai aqui em cima Ativar Prime Gaming Maravilha Já tá ativo Você pode receber Os prêmios De todos esses jogos E pode dar o sub De graça Pra mim na Twitch Aqui vai aparecer Os emotes Que você recebe Na Twitch Um mês É essa coroinha Três meses É esse diamante E seis meses É a Mega Coroa Zona Seu nome Fica destacado no chat Você não vê propaganda Na live E pronto ó Vai dar a inscrição De graça Maravilha Faça isso Quando eu tiver ao vivo Pra notificação Aparecer na live Pra eu falar com você Beleza? Ou se você quiser fazer Offline também Pelo menos me avisa Que você virou inscrito Beleza gente? Então ó Como eu ensinei você a pegar O Prime de graça Por um mês Pelo menos nesse mês Se inscreve lá no meu canal Da Twitch É de graça E vai me ajudar bastante Aqui ó Ele vai aparecer Se inscrever Com o Twitch Prime Tem acesso A todos os emotes Se você quiser Virar um assinante pago Tem dois emotes exclusivos Pra assinantes pagos Quando comenta no chat Aparece destacado aqui Que você tem a coroinha Do Prime E eu quero fazer mais vantagens Pra quem é meu inscrito Também Beleza Então eu agradeço muito Mas eu já ensinei A fazer a conta da Amazon Ensinei a pegar o teste grátis Ensinei como que faz Pra você entrar na Watch Party Quando eu for fazer live Assistindo alguma coisa Eu acho que a primeira coisa Que eu vou assistir É o Vingadores Que vocês estão me pedindo muito Como a gente está nessa vibe De Fortnite Vingadores E Marvel E super heróis E tem o novo jogo Dos Vingadores também Que eu estou fazendo série Em live Provavelmente a gente vai começar Assistindo Vingadores Ou qualquer outro filme Ou qualquer outra série Que a gente pode assistir Bastante aí Pô véi 30 dias de graça Dá pra gente assistir muita coisa Se vocês curtirem 9,90 por mês Se não É só cancelar Se tiver alguma dúvida Manda pra mim nos comentários Pode mandar pra mim Nas redes sociais Espero ter ajudado vocês De uma forma Então se você é novo aqui Se inscreve Deixa o like no vídeo Não esquece de me seguir Lá na Twitch O link está sempre na descrição Me segue lá E depois Dá sub em live Que eu vou agradecer muito É nóis então gente Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau